O que hoje é extraordinário? Mulher difícil, bicho. O que foi bem? A presença nos termos do parágrafo 1 do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da data da reunião anterior, considero aprovada e solicito a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passe a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Ione Pinheiro, requerimento de número 5122, barra 2019. A deputada que ele subscreve, requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 do regimento interno, seja encaminhada à diretoria da Google Brasil em Belo Horizonte, pedido de informação e explicação sobre os fatos narrados na documentação anexa, sobre o episódio no qual este website de pesquisas e buscas na internet teria publicado gravíssimas ofensas às mulheres professoras. Requer ainda que a Google Brasil faça uma retratação pública e ampamente divulgada. Em votação, requerimento, os deputados, se a deputada concorda e permanece como se encontra, aprovado requerimento. Outro requerimento, passa a presidência para o deputado Ioneu, para leitura de requerimento de minha autoria. Obrigado, presidente. Com a palavra, a deputada Marília Campos, para fazer a leitura do seu requerimento. As deputadas que ele subscrevem, requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 do regimento interno, seja encaminhada à chefia da Polícia Civil de Minas Gerais, pedido de providências para designar com urgência possível uma delegada titular para a delegacia especializada de atendimento à mulher no município de Ibirité. Já até foi nomeada, hein? Deputada Marília Campos e deputada Ione Pinheiro. Os deputados, em votação, requerimento... Em votação, requerimento, os deputados e deputadas que a própria permaneçam como se encontram, aprovado requerimento. Outro requerimento, a deputada que ele subscreve, requer de vossa excelência nos termos do artigo 103, seja formulado o voto de congratulação com o Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher pelo trabalho realizado em prol das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Requer ainda, seja dada a ciência dessa manifestação, a doutora Renata Salazar Botelho, na Rua Araguari, 210 Barro Preto, Belo Horizonte. Deputada Marília Campos. Em votação, requerimento, os deputados e deputadas que a própria permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. A deputada que ele subscreve, requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulação com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais pela criação da vara de violência doméstica e familiar contra a mulher em contagem. Requer ainda, seja dada a ciência dessa manifestação, o desembargador Nelson Amicias, na Avenida Afonso Pena, 4001, Serra, Belo Horizonte. Deputada Marília Campos. Em votação, requerimento, as deputadas e deputadas que a própria permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Outro requerimento, a deputada que ele subscreve, requer no ser do artigo 103 do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com o Ministério Público de Minas Gerais pela implantação do Centro de Apoio Promocional das Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Requer ainda, seja dada a ciência dessa manifestação, o doutor Sérgio Toné, na Avenida Alves Cabral, 1690, Santo Agostinho, Belo Horizonte, deputada Marília Campos. Em votação, requerimento, os deputados e os deputadas que a própria permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento, devolvo a presidência à deputada Marília Campos. Esperando para... Doutora Ana Cláudia Perri, superintendente de Polícia Leizote. A deputada que ele subscreve, outro requerimento, presidente, a deputada que ele subscreve, requer de vossa excelência nos termos regimentais, regimentais, que seja formulado o voto de congratulação à doutora Ana Cláudia Perri, da Polícia Civil. Deputada Marília Campos. Em votação, o requerimento, os deputados e os deputados que a própria permaneçam como se encontram. aprovado o requerimento. Outro requerimento, os deputados, a deputada que ele subscreve, requer de vossa excelência, que seja formulado o voto de congratulação à doutora Isabel... Maria Isabel Ramos, deputada Marília Campos. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que a própria permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa a terceira fase da ordem do dia. Devou a presidência à deputada Marília Campos. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, Kikana. Só agradecer a presença do deputado Marquinhos e do deputado... Deputado Irineu, e pedindo ainda para a leitura sintética do relatório de visita técnica realizado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Delegacia de Mulheres, em Sabará. Em atendimento ao requerimento da Comissão 2575-2019, da deputada Marília Campos, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher visitou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Dean de Sabará, para conhecer a sua estrutura e funcionamento. Conclusão. A Comissão cumpriu a finalidade da visita, tendo obtido com esclarecimentos acerca do funcionamento da Estrutura da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Dean de Sabará. Em sua decorrência, foram aprovados posteriormente os requerimentos com o seguinte teor. Pedir de providência à Secretaria de Estado de Segurança Pública para designar uma delegada de polícia para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, em Sabará. Pedir de providência à Polícia Militar de Minas Gerais para implementar a patrulha, a PPVD, no município de Sabará. Pedir de providência à Polícia Civil de Minas Gerais, PCMG, para destinar um prédio novo na região central do município de Sabará, para abrigar a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Dean. Pedir de providência à Prefeitura Municipal de Sabará para aderir aos programas e políticas públicas aprovadas pelo Poder Executivo Estadual, com vista a reduzir os índices de violência doméstica no município. Pedido de providência à Prefeitura Municipal de Sabará para estruturar a Coordenadoria Municipal de Políticas para as Mulheres do município de Sabará. A presidência nos termos do artigo 297b do Regimento Interno considera o relatório aprovado e solicita a sua subscrição. Senhores deputados, eu queria apenas dizer que a leitura dessa última visita técnica e também dessas homenagens de congratulação a várias lideranças jurídicas do Tribunal de Justiça e Ministério Público, da Polícia Civil, é em função de um evento que nós estaremos promovendo no dia 7, quinta-feira que vem, no Salão Nobre deste poder, para apresentação do relatório de todas as visitas técnicas realizadas em delegacias de mulheres. Então, eu já aproveito e deixo o meu convite ao deputado Marquinho, deputado Irineu, para esse evento, da maior importância, para a gente fortalecer essa política pública importante em defesa dos direitos das mulheres. E aproveito também para convidar os ouvintes da TV Assembleia para este evento no dia 7, às 10 horas da manhã. Indagam os deputados se querem fazer uso da palavra. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença do deputado Irineu, do deputado Marquinhos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.